A festa antecipada alusiva ao 10 de dezembro, dia da fundação do MPLA, acontece neste sábado. Roberto Vítor de Almeida vai presidir o ato central que decorre no Moxico, terra natal deste membro do Comitê Provincial do MPLA. Kangamba diz que a festa vai ter o sabor da vitória alcançada nas eleições de agosto último. Estar de parabéns por ter escolhido o Moxico onde conheci. Segundo, quero dizer que o aniversário do MPLA, isso chama atenção a todos os militantes do MPLA e não só os angolanos a refletir dia do MPLA desde dezembro, porque o MPLA é um partido histórico. Esta é a primeira vez que Bento Kangamba fala à imprensa depois de ter renunciado o mandato de deputado em novembro último. Se eu estiver no Parlamento, eu tenho que deixar aquilo que eu gosto. Vocês sabem que eu sou dono do Cabo Escorpo, gosto de estar no banco quando o Cabo Escorpo joga, gosto de estar ao lado dos meus adeptos, gosto de estar com aqueles que são meus amigos. Pronto, e acho que eu pedi para sair e por causa disso, não é aquilo que dizem porque um partido ou a casa ou qualquer partido que escreveu para eu não estar no Parlamento, é mentira. Eu saí porque eu quis sair. Apesar da renúncia, o secretário do Comitê Provincial do MPLA de Luanda para a periferia garantiu que não vai abdicar da política. Nós estamos a fazer, outros dizem que não estão a fazer, mas também é muito bom quando nós também temos oposição. Mas a oposição não pode ser oposição radical, tem que ser uma oposição que sabe também reconhecer o que os outros fazem. Ainda em relação à festa antecipada, o ato central para a província de Luanda vai ter lugar em Catete, onde, entre outras atividades, o MPLA vai inaugurar as novas instalações do Comitê Municipal do Icolo e Bengo.